E agora chegou a hora da gente jogar o Tomb Raider 1 novamente, só que dessa vez com o modo Randomizer ativado. Vem comigo nessa. Lara, sério que você não tá com frio? Não brinca, Lara, não brinca. Só falta ela virar pra gente e falar que o shorts não era nada, olha só, cara. Ela tá de shorts e top no meio da neve. O shorts a gente até engolia, né? Mas agora o top? Que isso, Lara? Você tá muito calorenta, você não tá com febre, não? Olha só aí. Bom, eu ativei o modo Randomizer aqui do Tomb Raider 1. Vamos ver o que vai acontecer na nossa jogatina. Como vocês podem ver, a paleta de cor da fase tá bem diferente, ok? Eu ativei tudo que dava pra ativar, tá? No modo Randomizer aqui do Tomb Raider 1. E eu inclusive ativei um modo bem ousado dos Secrets, tá? Pelo que eu entendi agora, os Secrets, eles são pecinhas do Sion. E obviamente eu preciso encontrar esses Secrets pra poder entrar numa sala nova que o Randomizer criou aqui na fase. Não sei se eu vou encontrar todos esses Secrets, ok? E nem vou me estressar com isso também. É bem provável que eu faça aí um códigozinho básico aí de todas as armas no futuro, tá? As armadilhas estão com o som de tiro da Uzi, se eu não me engano. É, é da Uzi. Bom, vamos passar aqui com o estilo. Pronto. Até então tá tudo sob controle. Eu vou ficar de olho nos cantinhos pra ver se a gente não acha os Sions perdidos por aí, não é mesmo? Olha só! O jogo já entregou pra gente as Magnus, é isso mesmo? Já temos as Magnus! Isso pode ser um problema, porque pode ser que venha coisa difícil aí no futuro. Aqui o Sion, aqui ó. Tá vendo o Sion ali, ó? Então, eu tenho que encontrar, se eu não me engano, três peças do Sion pra poder entrar nessa nova área desse novo Secret que o Randomizer criou, ok? Vamos pegar aqui esse Sion. Ali, ó. Aquela porta ali é nova. Aquela porta não existe no jogo original, ok? E lá dentro temos um Secret. Bom, vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro desse Secret, né? Ai, minha nossa. Tô vendo que isso aqui vai ser muito épico. O que que temos aqui? Absolutamente nada. Bom, a gente pegou as Magnus agora, então eu nem vou reclamar. Eu só vou avançar lindamente. Bom, vamos avançar aqui lindamente. Chega a hora da gente ver os inimigos que vão aparecer. Ó, tem um kit médico ali, hein? Pelo amor de Deus! Já tem um PR aqui, tem um urso, tem um rato. As pistolas da Lara tem barulho de Magnum. Ó, meu Deus, o PR. Ai, meu Deus. É um PR com cara de Lara? Pera. É um PR com cara de Lara? Pera, pera. Pera, gente. Pera, que eu tenho certeza. Eu sei o que eu vi. Ali. Que horror, meu Deus! Corre, Lara, corre! Corre! Menina, corre! Corre muito, porque esse bicho é do mal. Meu Deus do céu, esse randomizer. Ai, meu Deus. Ele tá tentando me acertar. Pera. Ai, meu Deus. Ai, eu tô nervosa. Calma, gente. Eu tô nervosa. Cadê a Pierra? Olha ali a Pierra. Gente, e as Magnums dele tem som de pistola. Meu Deus. Encontramos a Pierra. A Pierra. Meu Deus, como ela é cabeçuda. Meu Deus, como você é cabeçuda, Pierra. Sai, Pierra. Me erra, Pierra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem um ratinho aqui que fala C e Tis. Gente, eu não tô acreditando no que eu tô vendo, gente. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Minha Nossa Senhora. Vamos pegar aqui os itens da Pierra. Ó, encontramos um Sion, mas esse Sion é um Sion que a gente pegaria no jogo mesmo, tá? Ele não é Secret. Eu já vou, inclusive, pegar aquele kit médico, porque a gente vai precisar. Eu tô com a vida... É, tô com a vida ruinzinha já. Ok, vamos entrar no Secret, que tem um inimigo. Será que vai aparecer outra Pierra? Não. É um ratinho com som de cavalo. Say cheese! Say cheese! Bom, não tem nada nesse Secret, a não ser um rato que quer ser um cavalo. É um rato que se identifica como cavalo. Minha Nossa Senhora, eu já tô muito empolgado com esse modo... E cá estamos aqui no início de novo. Eu já posso dizer que eu amei esse modo randomizer. Ok, já salvei o jogo. Vamos enfrentar aqui a Pierra de novo. O Urso e o... Meu Deus do céu, tá todo mundo ali. Cadê a Pierra? Mierra, Pierra. Sai! Meu Deus, eu nunca vou superar essa Pierra, cara. Nunca. E eu acabei de ver que a Pierra tem os sons da Lara, ok? Bom, vamos nessa agora. A gente tá lindo. Não vamos cair nas armadilhas de novo. Vamos pegar esse kit médico e vamos dar a volta. Tchau, otárias. Nunca mais. Gente, uma Shotgun! É isso mesmo? Meu Deus! Eu vou pegar todas as armas logo na primeira fase? Talvez eu nem precise de código. Olha só as folhas azuis. Meu Deus! Que que é isso? Nós estamos aonde, Lara Croft? Meu Deus, tem um kit médico ali. Vamos pegar aquele kit médico também. Ai, minha nossa. Vamos cair aqui lindamente. Vamos avançar aqui pelas ruínas incas aqui na caverna. Não tem alavanca? Será que tá invisível? Ah, não. Ela ali. É bom saber que eles mudam as alavancas também. É bom saber. É bom. Tem armadilha onde não devia. Tem alavanca... Vocês ouviram, né? Uma Nátla assim logo de cara? Uma Nátla mutante? Ó, outra Pierra. Meu Deus do céu. Sai. Gente, eu nunca vou superar essa Pierra. Olha isso. Que coisa bizarra, cara. Bizarra. Não, olha. Meu Deus. Meu Deus. Pierra morreu. Beleza. E o que que tem aqui? Tem azuzis. Meu Deus. Esse randomizer vai ser muito louco, gente. Vai ser muito louco. É a terceira vez que eu pego as Magnus. Tá contando como munição? Acho que não. Mas não tem problema. A gente vai avançar aqui lindamente. Sem problema nenhum. Tem mais itens aqui. Munição. Quero. Gosto. Beleza. Vamos avançar aqui com o estilo. Mas antes eu vou salvar o jogo. Pra gente ficar de boas na lagoas. Porque se não, vai dar muito ruim. Vai saber se não aparece um toroso caindo do teto daqui a pouco. Ai, meu Deus. Que susto. Maldito. Ainda bem que eu salvei esse jogo. Minha Nossa Senhora, cara. Nunca mais. Desgraça. Pronto. Meu Deus do céu. Pronto. Ai, meu Deus. Você de novo, Pierra? Ai, meu Deus. Pera, pera. Kit Médico. Pera. Tem dois. Vamos lá. Vamos acabar com essa Pierra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha ela fugindo ali. Ai, minha Nossa. Vamos atrás dela por cima. Eu não vou dar chance pra Pierra me pegar. Mas a Lara não tá atirando. Isso, Lara. Boa. A Pierra pode me acertar embaixo da ponte, mas eu não consigo acertar ela em cima da ponte. Olha, tá difícil. Vamos pra outra ponte. Ó, a Lara tá pro taça, hein? Ok, matamos a Pierra. Show de bola. Tem um rato lá embaixo que quer ser um cavalo. Pronto, matamos o rato que quer ser cavalo. Já vamos pegar as magnums de novo. Minha Nossa Senhora. Nunca vi uma fase tão intensa. Eu dei uma explorada por aqui. Não achei nenhum secret, então a gente tá de boa pra avançar. Olha, Lara, mais plantas azuis. Eu tenho uma amiga que estudou comigo na época da escola. Ela adorava... Na verdade, ela adora a cor azul. E eu acho que ela ia adorar esse cenário de tão azul que ele é. É uma leoa? É uma leoa. Vamos meter bala na leoa. Morre. Um kit médico grande, mas que alegria. Porque se aparecer outra Pierra, a gente vai ter que dar um jeito na Pierra, né? Ok, vamos... Ai, meu Deus do céu, maldito! São dois! Pera, são dois. Ai, minha Nossa. Não, isso... Não, não, não. Pera. Um aqui, calma. E agora a gente vai usar... Nossa, que susto. Vai ser azuzes. Quero nem saber. Meu Deus, o urso tá falando nice. Nice, nice. Meu Deus, gente. Olha só, cara. Randomizer não é de Deus, tá? E nem pros fracos. Ok, voltamos. Olha, já ia deixar munição pras azuzes aqui, ó. Olha só, cara. Usei azuzes, já recuperei. Não sei se recuperei tudo. E também já equipei as pistolas de volta. Aparentemente não tem nada aqui, nem aqui. Então, bora. Vamos avançar lindamente. Dois ursos assim não dá, cara. Ai, meu Deus. Corre, Lara. Tive uma ideia. Corre. Corre. Pula aqui. Uia. Beleza. Agora a gente pode matar eles daqui com calma. Sem ficar gastando munição. Ó, já matei um. Vamos matar o outro. Já vamos entrar aqui no secret. Pra ver se tem algum item aqui. Ah, não tem. E eu não achei mais os Sions, né? Isso aí é um leve probleminha. Bom, vamos avançar aqui lindamente. Vamos abrir o portão. Pra gente poder vazar daqui. E não tem alavanca. Ai, meu Deus. Cadê a alavanca dessa jossa agora? Ai, minha Nossa Senhora. Será que tá nessa plataforma aqui no canto? Tipo, escondida assim? Eu imaginava que eles iam colocar a alavanca junto com a textura da alavanca. Pra ficar mais fácil de encontrar. É, eu falo eles, é, na verdade, o randomizer, né? Não é... Não é o jogo em si, os desenvolvedores em si. Porque isso não é um level editor. Eu imagino que a alavanca tem que tá aqui nesse salão. Porque, afinal, as portas estão ali. O randomizer não é de jogar, tipo, uma alavanca dessas lá pro início, entendeu? Pra gente ter que voltar tudo. Ai, meu Deus do céu, viu? Ali! Ai, gente, achei, achei. Pera, achei. Ô, desgraça do demônio. Eu nem ligo pra música. Vamos logo. Isso. Boa, boa. Só passar. Só passar. Pronto. Olha, munição de shotgun pra nossa alegria. E a textura da alavanca tá aqui, ó. Escondida do mundo. O que acontece se eu pisar nisso? Nada. Tá, e as portas não vão fechar? Fecha aí, querida. Tá bom, não fecha. Tchau. O que que nós temos aqui? Um ratinho. Sentis. O que que é isso? Gente, essa área não existia antes, gente. Confere aqui comigo, ó. Já vou até pegar esse sion aqui no canto. A gente veio daqui, certo, ó. Ali, ó. As armadilhas com som de use. A continuação da fase é pra cá. Tá fechado. Meu Deus, o que que tem aqui? O martelo! Nossa! Ai, eu fui muito ninja. Eu fui muito ninja. Que porra é essa, meu Deus? Meu Deus do céu. Olha o martelão. Meu Deus do céu. Tá parecendo um martelo de Thor gigante. Ai, minha nossa. Que intenso que tá sendo isso. Eu ouvi um barulho de porta. Mas não tem porta. Que aí tem isso daqui ao sapão, não é? Gente, eu tô adorando esse modo ronadmizer. Estou amando esse modo ronadmizer. São só as armadilhas e não tem nada ali pro outro lado. Eu acho. Ok, voltamos aqui pra cima. Vamos olhar os cantinhos. Quero sions. Quero sions. Sions, sions, sions. Achei! Achei! Olha, vale a pena olhar os cantinhos. Pronto! Abrimos o secret da primeira fase do modo randomizer. Vamos lá ver o que que tem. Vamos pular aqui lindamente. E agora? O que que vai aparecer aqui? Meu Deus. É um urso. Morre! Morre! Ele conseguiu chegar perto, mas ele não me deu dano. Isso é bom. Gente, eu tô muito empolgado pra ver como é que é esse secret. Olha, eu vi. Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu tô ficando esperto. Eu vi. Ok, Lara, vamos nessa. Show! Ahn... Ok. E... Munição pras uses. Kit médico grande. E aí? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Munição pras magnus. Olha, foi um secret bom, cara. Foi um secret bom. Agora sim a gente pode encerrar a fase lindamente. Ok. Vamos acionar essa alavanca. Ela provavelmente vai abrir aqui os portões. Perfeito. Vamos nessa. Encerramos a quevis no modo randomizer e... Eu tô rindo de nervoso. Ai, minha nossa. O que tem aqui? Ai, meu Deus. Ai, minha nossa. Ué. Ué. Opa. Gente do céu. Eu tô nervoso. É agora, né? Nossa. Que intenso, né? Antes de mais nada, vamos salvar o jogo. Porque sim. Porque eu não sou obrigado a absolutamente nada. A gente achou todos os secrets da fase anterior no modo randomizer. Não é mesmo? City of Hulcabamba. Aí vamos nós. Armas na mão, porque vai vir uma alcateia de alguma coisa. Ai, meu Deus. Agora as armas estão com o som de armadilha. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Morre. Pronto. Eu nem consegui ouvir direito os sons, mas parece que os lobos tem som de Lara, a pantera também, o rato parece que é uma múmia, enfim. Só sei que a fase está invertida, gente. A fase está invertida. Era pra ela estar assim, ó. A magia da edição dá pra mostrar pra vocês. Além dela estar com cores diferentes, ela está invertida, ela está espelhada. Minha nossa senhora, isso vai ser muito interessante. Muito interessante mesmo. Ah, peraí. Agora voltou ao normal. Bom, eu costumo dar uma volta aqui pela cidade pra gente poder pegar os itens e explorar tudo bonitinho, né? Mas no modo randomizer pode acontecer qualquer coisa. Tipo, aparecer um rato. Vamos aqui nesse canto que vai aparecer morcego, eu espero. Ai, meu Deus, não é morcego. Ai, meu Deus, são duas panteras. Dá um mortal pra trás, Lara. Sai daí. Morre. Morreu. Ok. Estamos indo bem. Estamos indo muito bem. Eu acabei de começar a fase da minha vida, já está indo pro Beleléu. Que loucura, cara. Isso sim é uma loucura. Achamos uma chave. Isso é bom. Mas provavelmente a fechadura vai estar em outro lugar, né? Olha, tem uma alavanca aqui. Já vou acionar, não quero nem saber. Tá. Aquela alavanca deve ter... Ah, é ali, ó. A gente vai lá daqui a pouco. Não tem problema não. O que nós temos aqui? Temos a fechadura. E a porta bem ali, né? Vamos ver. Opa, peraí. Dá um passinho aqui pro lado, Lara. Vamos usar a chave. Show. E a continuação da... Oh, meu Deus! Sai daqui! Sai! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É... É agora. Que eu morro. Ok. Pegamos a chave de novo. Já vou usar a chave aqui nessa fechadura, porque eu quero deixar a continuação da fase aberta e eu vou salvar o jogo agora pra eu poder explorar um pouco mais, porque, né? Eu vou explorar. Não tô nem aí. Ah, meu Deus. Eu não gosto quando a pantera me coloca ali prensado contra a parede. Mata a pantera, Lara. Não mira no rato. No rato que quer ser cavalo. Ai, meu Deus. Minha vida. Ok. Ai, meu Deus. Pera, pera. Não vai dar certo com pistola. Pera. Pera, pera. A gente vai de use. Corre! Pronto. Ufa! Perfeito. Guarda essa use. Vambora. Olha, tem mais uma munição bem aqui. Meu Deus do céu. Isso é ótimo. Eu acho que eu até vou equipar a shotgun, porque sabe Deus o que que vai sair ali daquele estábulo, né? Só Deus sabe o que vai sair dali. Ai, meu Deus. Pronto. Olha, foi bem mais fácil. Bem mais fácil com a shotgun. Bom, vamos avançar na fase então, lindamente? Que é por aqui, né? Isso. Show de bola. Meu, tá tudo azul, cara. Eu tô achando muito bizarro isso. Parece que teve um chá de revelação aqui. Era menino. Ih, meu Deus do céu. Podemos cair de boa? Aparentemente não tem nada lá do outro lado, mas eu vou do mesmo jeito. É, não tem nada mesmo. Eu ouvi um som muito desagradável. Acho que era do chão, né? É, provavelmente. Beleza. Então vamos empurrar esse bloco até o outro lado. Vamos nessa. Ok, chegamos aqui do outro lado. Já vou subir aqui. Meu Deus, a pantera sobe aqui? Ela sobe. Calma. Pronto. Nice. Nice mesmo. Bom, será que tem o ídolo aqui? No idol. No idol. E eu já peguei a chave. Preocupante. Provavelmente o ídolo tá aqui na parte de cima. Então a gente vai dar uma conferida. Bom, tem que estar pelo menos, né? Ah, não. Ô, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu nem vou me estressar com ela porque ela não vai sair dali. E eu posso sair do outro lado. Então tá de boa. Pega a munição de use, Lara. Pelo amor de Deus. Tem pantera caindo do céu aqui e você bobeando. Minha Nossa Senhora. Vamos subir aqui? Aí, ó. Meu Deus, o torso azul. O torso azul. Socorro. Como é que é o barulhinho? Meu Deus do céu. Como é que eu vou sair daqui? A gente vai fazer assim. Ô, meu Deus, não deu. Vai. Rápido, Lara. Rápido, rápido. Ai, meu Deus. Rápido, Lara. Ai, meu Deus. Não, eu vou ficar na pistola porque tem como desviar dele aqui com facilidade, gente. Eu vou salvar a munição. Aqui, ó. A gente pode usar a piscina a nosso favor. Morreu. Morreu. Vamos ver a explosão. Vamos ver como é que tá essa explosão. Fica longe, pelo amor de Deus. Vai que, né? Vai que explode e dá um monte de minitouros, né? Meu Deus. Ele era com base de fogo grego. Por isso que tudo era azul quando ele explodiu. Bom, vamos cair na água? Vamos explorar aqui as ruínas embaixo da água? Vamos. Porque eu sei que tem um secret aqui embaixo, né? Ai, meu Deus. Tá invertido. Eu já tava indo pro lado errado. É pra cá. Então, pera. Eu costumo subir pra lá. Então, agora eu vou subir pro outro lado. Tá, bora. Vamos acionar essa alavanca aqui. Eu matei o toros e não salvei o jogo. Meio retardado, né? Vamos sair aqui, então, da água? Pronto. Vamos pegar esse, entre aspas, secret. Que não tem nada. Que legal. Vamos acionar essa alavanca, então, só de raiva. Ok, vamos pegar o kit médico que tem aqui. Ai, minha nossa. Eu sei que tem uma alavanca ali, né? Eu tô todo confuso. Tô todo confuso. Opa! É um Sion? É uma barra de ouro? A gente vai precisar das barras de ouro? Pega o negócio, Lara. Isso. É do secret. Não é mais Sion. São barras de ouro. Nossa, pera. Eu vou ter que até voltar pra respirar depois dessa. Vamos acionar essa alavanca aqui do secret, entre aspas. Tá, depois eu pego você, kit médico. Aguenta aí. Aguenta aí. Beleza. Chegamos aqui lindamente. Vamos entrar aqui nesse secret. O que nós temos aqui? Nós temos nada. Nada. Eu vim até aqui pra nada. Então, a gente volta pra água. Não tem problema. Vamos pegar o kit médico ali, né? Já vou ficar com as armas na mão, porque vai que, né? Vai que. Ah! Pula. Beleza. Eu acho que eu fui pego. Ah, e por favor, que seja só ratinho. Não é só ratinho. Não é. Não é. Tem uma pantera do mal aqui. Vamos pegar ela de jeito. Olha, achei mais um secret aqui no canto. Pera, ainda bem que eu tô explorando os cantinhos, gente. Nossa, ainda bem. Beleza. Quantos secrets tem essa fase? Três? Cinco? Três, né? Cinco é a The Lost Valley. Bom, só falta um, aparentemente, se for três, né? Vamos já pegar você aqui. Os lobos estão vindo também. Os lobos estão brincando. Ok. Oh, meu Deus! Morreu. Ok, ok. Estamos indo muito bem. Muito, muito bem. Vamos pegar essa munição. Chegou a hora de explorar o templo e tem um ídolo perdido aqui, ó. Aleatoriamente. Beleza. Então agora tem como encerrar a fase. Tô mais tranquilo com isso. Vamos pegar esse primeiro desafio. O que que são essas? Os incas, aparentemente, gostavam de quadros, né? Olha só. Ok. Chegamos aqui na primeira sala. Vamos subir até o topo lindamente. Espero que não aconteça nada de bizarro por enquanto. Bom, é uma música bizarra por um momento desses, né? Então, tô um pouco preocupado. Vamos lá. Vai aparecer morcego. Né? São panteras que caem do céu, né? Preciso tomar água. Nada mais me atinge. Nada mais. Tô preparado. Vai. Vai. Vai, armadilha. Isso. Vai. Vai. Isso. Foi. Boa. Boa. Que delícia. Que delícia. Ah, meu Deus. É um rato. Ai, meu Deus. É um rato. Morreu. Bora. Bora. Pula. Que eu não quero passar por aquela armadilha de novo. Ai, minha nossa senhora. Tá. Tamo bem. Tamo bem. Eu vou ter que ficar conferindo todos os corredores antes da gente entrar. Esse, na verdade, seria o mais prudente a ser feito sempre, né? Pronto. Um rato que fez um barulho estranho. Eu nem sei que barulho é aquele. Aquele é de Velociraptor, né? Pronto. Abrimos a continuação ali do templo. A gente vai pra lá. Ok. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora. Corre. Pula. Se estica. Nossa, os sons desses pisos falsos é preocupante, gente. Preocupante. Muito preocupante. Ai, meu Deus. Ai, parece que tem um monstro imenso atrás de você. Vamos pular aqui nessa plataforma pra gente poder sair daqui. Ok. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vai, Pantera. Pantera que faz barulho de dinossauro. Vai. Não aguento mais você. Pronto, morreu. Ufa. Última alavanca. Continuação da fase aberta. Com um som bem bizarro. Agora eu tô com medo. Tô com medo mesmo. Salvar o jogo. Isso é bom. Ok. Agora a gente pode entrar na passagem principal do templo. Ok. 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 Tranquilo. Tranquilo. Ui. Ui. Quase, hein. Quase. Ai, meu Deus. Vamos abrir isso aqui. Vamos cair na água de uma vez. Perfeito. E o que vai ter aqui? Vai ter o urso? É o urso. Eu espero que seja o urso. Não tem urso. Urso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quando os inimigos demoram pra aparecer assim, é porque é uma baita surpresa chegando. E geralmente não é boa. Ah, isso aqui é o secret, né? Ah, isso aqui é o secret da fase. Tá, então eu tenho que sair daquele lado mesmo. Ou não. Não, eu tenho que sair aqui. Ok. Ah, é um lobo. Ufa. O urso foi trocado por um lobo. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Tá tudo lindo. Se eu não me engano, era pra ter uma alavanca aqui em cima. E essa alavanca ia abrir o retorno pra cidade. Mas eu acho que eu me enganei. Bom, vamos lá matar o urso? Que é... É lobo? Cadê? Ali. Ah! Beleza. Tá tudo bem. Vamos entrar aqui lindamente. Ó, tem itens ali. Vamos pegar os itens. E eu não achei todos os secrets, né? Tipo, as barrinhas de ouro e tal. É, uma pena. Eu acho que essa última barrinha, ela deve estar lá na cidade, atrás de alguma moita. Porque eu encontrei as barrinhas, tipo, em cantinhos mesmo, né? Tipo, cantinhos. Bom, vamos dar uma olhada ali do outro lado. É... Porque eu vi essa munição de uso e eu quero dar uma olhada ali naquela grade, que é a área nova, por assim dizer, né? Aqui do... do jogo. Ah, aqui que é o secret. Que eu não vou conseguir pegar. Bom, dá pra passar ali pela... Pela fresta aqui da porta? Acho que não, hein? Peraí. É, não. Não dá. Ou dá. Não. Eu nem vou tentar porque pode ser que eu consiga entrar. Mas aí eu não vou conseguir sair, né? Então, deixa quieto. Bom, eu vi aqui o lugar pra colocar o nosso ídolo de ouro. Ele vai abrir o final da fase bem ali. Eu espero. Não abriu. Ai, minha nossa. Meu Deus, eu tô preso. Vou ter que dar uma explorada, gente. Aguenta aí. Achei o outro secret. Mentira. Gente, achei o último secret. Eu não acredito. Olha, não estava nos planos. Mas a gente achou agora. Eu vou pegar a recompensa. Não quero nem saber. Eu jurava que ia estar num daqueles matinhos lá na cidade, cara. Acho que é por isso que não precisa voltar, né? Teoricamente. Bom, vamos pegar esses itens porque a gente merece. A gente sofreu. A gente enfrentou um torso. Que foi feito com base de fogo grego, tá? E não deu pra abrir essa porta aqui, cara. Como é que eu vou sair dessa fase? Ah, e tem outra alavanca aqui. Ah... Tá, tá. O ídolo abriu outro portão. Eles trocaram os portões. Ah, ok. Ok. Gente, eu... Ah, e abriu aqui. Ah, se eu quiser voltar. Tá, beleza. Mas eu não quero porque eu já achei o secret. E aí, a fase acabou ou não? Minha nossa. O que eles estão fazendo com o jogo, meu Deus? Ai, minha nossa. Meu Deus. Meu Deus. Mentira. Mentira. Sério. Muita mentira. Que mentira. 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 Onde eu vou saber onde eu tenho que pisar? Me fala, Randomizer. Me fala. Não tem problema. Eu vou do jeito tradicional. Olha só. Beleza. Aqui não pega, né? Não. E tem uma coisa ali. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vai. Ok. De novo. Ok. Sobe. Sobe, Lara. Pelo amor de Deus. Tá. Isso aqui abriu o portão, né? Tá. Que leva pra saída. Bora. Fazer mergulho no chão que cai raio. Perfeito. Ah, tem tempo. Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos lá. Bora. Bora. Vai. E... Perfeito. E acabou a fase. Lindo e maravilhoso. Isso foi ótimo. Ai, meu Deus. A gente começou em um lugar que eu não consigo nem ver. A Lara trocou de roupa. Ela tá sangrando. Ela está machucada. Ai, minha nossa. E a gente vai descobrir como é essa fase na próxima parte do modo Randomizer aqui do Tomb Raider 1. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. E que vocês tenham dado tanta risada quanto eu, né? Aconteceu muita bizarrice nesse episódio. Um grande beijo pra vocês. E... Até a próxima. Fui. E aí... E aí...